Bela vista de cima, né? O Nick me ensinou a voar no nosso terceiro encontro. Me apaixonei pelo vale. Era tudo bem mais simples na época. A CIDADE NO BRASIL 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 Não posso ficar tomando tiro assim. Boa! Que manobra foi essa, hein? Ih, parece que o Nick tem competição agora. O ego dele vai descambar mais rápido que o futebol dos Patriots. O que é isso? Tchau, tchau. 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 Tchau.